Acelera, o pneu já era, parte de um pneu já ficou ali no meio do caminho, e o passo dele, acelerando, o pneu esquerdo já era. Daqui a pouco tem o Tio Alive, o outro pneu já foi, olha o Cássio detonando tudo, último show do Cássio, ele detonando tudo, eu quero ouvir a galera gritar assim que ele chegar aqui, olha o Cássio lá, os dois pneus detonados, Cássio vem detonando tudo, incendiando a pista literalmente. É o Cássio detonando tudo, a pista que o carro já era.